Aos 18 anos de idade, eu prestei concurso para investigador de polícia. Isso é uma coisa que eu nunca disse em muitos lugares, mas hoje, tratando-se de contar um pouco da minha história, prestei o concurso, passei, vim para São Paulo, fiquei um ano na academia de polícia e fui destacado para trabalhar junto ao diretor do DEIC, que era meu padrinho de batismo. Ali fiquei durante três anos. E junto a essa minha profissão de investigador, que eu trabalhava no serviço burocrático, graças a Deus eu não fazia aquela correria da rua de enfrentar bandido, eu trabalhava no serviço burocrático. E, paralelamente, comecei a correr atrás da minha história, da minha música. O grande sonho da minha vida era a música. Consegui gravar um disco e o diretor do DEIC, que era meu padrinho, como tratava-se de um cargo de confiança, ele perdeu o cargo de diretor, porque o novo governador elegeu um novo diretor, que me transferiu para Cubatão. Eu estava fazendo faculdade de psicologia, estava no segundo ano, e havia gravado o meu primeiro disco. E o sonho de virar artista e ficar famoso era uma coisa muito forte dentro de mim. E eu pedi ao novo diretor que me mantivesse aqui em São Paulo, porque, além da faculdade, eu havia gravado um disco, um compacto simples, que eu levei de presente para o diretor. E ele me disse, você tem que escolher, ou você vai ser artista, ou você vai ser um tira. decida. E eu me decidi a ser um artista. Então, pedi exoneração do cargo, fui trabalhar numa construtora e continuei trabalhando, correndo atrás das minhas músicas. Porta de estúdio, TV, onde aconteciam os programas de televisão, e comecei a levar as minhas músicas.